Parampas Parampas Oh from me Oh Oh O que você está fazendo isso? Ei, Aiz bai... Abhi bai... O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Sim... O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Você está tudo bem. Vamos lá. O que você está fazendo isso? e não. Agora eu vou colocar a sombra, como você está em dormindo. Você está em dormindo? Não, não, não é tudo bem. Eu não estou dormindo, então você está em dormindo. Agora eu vou colocar a sombra, mas eu estou ter em dormindo. Mas você está ficando em dormindo. Você está em dormindo. Se você está em dormindo. Não, eu não estou... Pais, agora eu estou... E aí, você vai? Você vai lá. Ei, por favor. Quem você fez isso? Por favor, você fez isso? Por favor, minha irmã. Você vai ter que fazer isso? Sim. Então, você vai falar com você. Agora, você vai dormir aqui. Você vai dormir aqui. Você vai dormir aqui. Você vai dormir aqui. E quando eu não me lembro, você vai dormir com você para dormir aqui. Olha aí aqui. Não, não. Eu vou dormir aqui em casa. Eu vim minutia vamos dormir aqui. Eu vou dormir aqui. So, vá. Não é isso. Eu não fico à ti, mas não? o que eu vou fazer isso é 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 o o o o o o o Amas dan kata-mão ouve-e-n-e-bê. O que você está fazendo? E aí Se inscreva no canal e ative o canal. Está a diga, não é? Ah... Eu sou um amor, tudo bem, tudo bem. Amém. 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 eu vou te amar me maravilha e eu também mando ou eu não eu não eu não eu não eu não eu 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 a bola de águila. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.